Eu queria convidar a todos os meus amigos, nossos conterrâneos cearenses, para estarmos juntos, domingo, dia 13, a partir das 15 horas, numa grande manifestação popular, que vai envolver todos os cearenses e todos os brasileiros. Mas aqui estamos falando especialmente para os cearenses, de todos os tipos, pequenos, grandes, do interior, da capital, homens, mulheres, ricos, pobres, para que se envolvam nessa demonstração pacífica, como sempre fizemos. Demonstração de paz, levando as famílias, sem nenhum tipo de agressão, mas dizendo claramente que nós cearenses também queremos dar um basta, um basta a todos esses escândalos que estão acontecendo no Brasil. Fazendo com que o nosso país, pelo qual nós todos lutamos tanto e amamos tanto, está atrasando, está andando para trás, voltando a níveis de 10, 12, 15 anos atrás. Temos problemas de emprego cada vez piores, temos problemas de segurança, temos problemas de saúde e o governo praticamente não existe, inteiramente enterrado num mar de escândalos e de intrigas. É preciso dar um basta. E só quem pode dar um basta com a força bastante para que tenha realmente repercussão, é a voz do povo. No domingo vai estar acontecendo, em todo o Brasil, em todas as cidades brasileiras, com o envolvimento de todos os brasileiros, de todos os tipos. E aqui no Ceará, acho que nós devemos dar uma demonstração muito especial. Muito especial porque vai ser de acordo com o caráter da nossa personalidade. Muita paz, muita força, muito amor, mas muito vigor na nossa indignação.